Fala aí galera, Rodioca trazendo mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês um Orph Um Orph diferente, tô trazendo diretamente do Discord com os inscritos Porém, todo mundo aqui vai mudar tanque, vamos ver se a gente consegue fazer isso Vai ser muito difícil, muito difícil, eu não sei se a gente consegue Mas vamos tentar brilhar Eu vou começar primeiramente com um semblante Semblante é com esse item aqui? É, tranquilo, vou pro mid Primeiramente também que eu não sei, segundamente, que eu não sei jogar de Vladimir tanto assim Conheço as magias, mas não sei gravar tanto Bom, o pessoal tá aqui no Discord, tá? Se você não conhece, ainda tem o Discord, tá na descrição Discord é um programa de gravação, que a gente consegue conversar com os amigos, tá? Consegue conversar comigo também E eu tô aqui gravando com o pessoal, o pessoal tá já tomando um pau lá no bot Então, já que eles estão tomando um pau lá no bot, eles vão conseguir dar um salve Enquanto tomam um couro Então, vamos lá pro top Tem a Sivir, a Sivir é o Urph lendário e o Adals tá lá no top, dá um salve aí Salve, galera E a bot lane é o Frank e o... quem que é aquele lá? É o Crado Salve aí, galera Ai, caralho Valeu, Rui Jum Mano, eu sei que o Q do Vladimir chupa, né? Esse aqui... Chupa Demorou Chupa Chupa que é de uva Ah, é só trouxa Ui Tá de boa, não vou perder vida, mas nem fudendo com esse campeão aqui, mano Ai, 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 tô certo É bem o que você falou mesmo Socorro, galera, Miguel Vem ver no começo do jogo, é bem... Ah, mentira O que que eu ia ser? Tem que ir posse de sangue, esse ué Caralho, vai ser foda aqui, mano Que esse maluco se curando sem parar também Quero ver quando esse Tarifa aqui começar a lutar aqui, hein? Ô, maluco Jinks, cuidado aí Já é, rapaz Tô perdidão de Vladimir Primeira vez com o bagulho Cheguei Isso aí Quase que eu matou ela, na moral A vida dela Ah, que ele tu explodiu Ué, é dois segundos, tá de boa Meu Deus, eu tô fudido com esse maluco aqui dando dano pra porra Meu amigo Nossa, agora eu vou transformar os caras em bichinhos Ah, esse é uma delícia Ih, agora vai ser bom Fudeu Ó, quem eu saiu do bot Do mid Cuidado aí no top Tão saindo daqui Fudeu Onde você vai? Onde você vai? Ela vai voltar aqui agora E eu tomei no brilho Sai, mano Na moral Na moral Meu Deus O cara é mais ruim que eu E ó que eu Nem sei jogar de Vladimir O cara fez uma merda aqui Vou ficar estourando esse E, mano Não precisa Esperar a barrinha encher não Vai tomar no cu, mano Olha aí Você é louco? Posta a cada três segundos Que vergonha, velho Sem plantzinho Ah, 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 ah A cada de picareta Tá de boa Gente, se vocês morrerem nesse top Eu vou tiltar Se vocês morrerem nesse top Eu vou tiltar, hein Mas tá morrendo aí Tá difícil, cara Tá difícil Ó, cai esses bonecos Com movimentação do caramba Aqui, meu Olha lá Olha isso Boa, rapaz O bom de Vladimir Precisa nem esperar O F Pra esperar pra combar Com a barrinha Pega Atui, atui, atui Ai, ai, ai Soma, soma, soma Não, 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 não Tá sim Sem vida Você nem esperava combar aqui, caralho Vai tomar no cu Vou ficar profissional com esse campeão aqui Caraca Pô, não morre no top não Pelo amor de Deus Já Já era Já morreu Nossa, parde Gente, vocês estão de si Vidas Só se for poqueando Mano, relaxa o cu aí, pô E a Jinx tomou no cu aqui Porque não voltou Matei Nossa Pera, Jinx o que? Pera, não vi Não, repete Pera aí Oi, oi Não, eu te salvei Não é caça não Ah, isso é verdade Isso não vou negar Mas o meu Fica de longe Só atacando esses trans aí Se ele vinha pra cima de tudo Eu tento Fechei sem blunts Agora o cara vai se fuder Que eu vou encher vida Igual um devil mental Aqui, mano Eles voltaram, eu acho Não, é tão ali Ô boneco bemente Ah, Catriona É só pulando aqui Vou dar B, vou dar B Cuidado Vou dar B Beleza, vou voltar Ó, prendi Ah, dá certo Ai, ai, ai Eu tô triple kill aqui Aqui Esse campeão Então você vai carregar a gente aqui É a famosa vergonha E é o que eu nem sei jogar Imagina se eu soubesse Tô fazendo Só merda Só merda aqui Opa Fudeu Vai, 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 vai Não, não, espera Ela dá um combo aqui Regaça, não Ó, já já vou botar ult Meu Deus Só fica se curando aqui Com o E Igual a doença A doença do rato E vamos que vamos Que vamos Ai, que gostoso Meu Deus Esse campeão é uma delícia Eita, que ult Nice Essa minha ult Fegou Só vai, só vai Ai, meu Deus Nossa A mina tá morrendo pra mim E ainda tá puxando a lane Igual a doença, né Mano Que engraçado Chegou na lane aqui direito E já tá voltando Que que é isso Vixe Vixe Eu vou voltar a bater Peraí Vixe a lane Mentira Que a vagabunda saiu viva Essa biscate Não O Tichão tá voltando O Tichão tá voltando E aí, como é que tá aí As lane Aqui Aqui tô garantido Nossa Aqui tá muito garantido Aqui eu tô Igual o boi garantido Igual o boi garantido Lá No Buma meu boi Cuidado aí, gente Peraí Fazer isso Aqui no top Tamo segurando agora Menos mal Ó, roubado Aqui tá tranquilidade E frieza Tá minha aqui Pô, que eu não tenho dano Pra levar a torre Aqui, imundice Vocês vão levar o bote Tá lindo Aí tá lindo A Quinn sumiu Aqui, a Quinn sumiu A Quinn sumiu A Quinn sumiu A Mia aqui Ela já tá Ela já tá Meu Deus A Quinn aqui Ela tava indo no mid Ó, o bot O bot é seguro O bot é seguro Meu Deus do céu Agora eu peguei a mecânica Do campeão Eu tô aqui na T3 Pra matar o cara Ixi, a Quinn aqui Dá o bait Dá o bait Nessa vagabunda Vem pra cá Vem pra mim Vem pra mim Não, não Vem pra mim Não vem não Vem lá Aí você trollou Puta aí Tem alguém ali atrás Aqui tá a Mia Mia tá A Mia Nossa, tô meia Fudeu Fudeu o cu do cachorro Aí fudeu o pé do fã Vamos avançar Vamos levar Puxa, puxa Avança aí, avança aí Avança aí Avança aí Aqui eu não vou morrer Nem fudendo com esse campeão Esse campeão é nojento Quero ver eu morrer Com essa desgraça Eles tão subindo? Tão subindo Tão subindo Geral 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 A porra toda Ó, não bote aqui Thaís Vai lá o Thaís Não tem ninguém aí? No esquema Atuí Atuí Como é que vai Ó, a Kayle desceu Opa Taricultou na minha ult Véi Que? Mandei a Kayle aí Sem vida já quase Tô vendo Ela já ultou aqui Tá de boa Vou levar o mid Se pá que eu levo o mid Leva, leva, leva Já já Não, eu te volto Se pá que eu levo o mid Força esse top aí Força esse top aí Força esse top aí Que eu tô doidão Eu tô de wood Se precisar Nossa, tô com 3 e meio de gold Papai Ih Tem Tem 3 no bot Tem 3 no bot Maluco, esse campeão Uma delícia de jogar E olha quando ele tá fazendo dano Esse é o campeão do Hakim Meu parceiro Segura aí, segura aí, gente Segura aí que eu vou levar o mid Ah Já tô voltando Tô voltando Catarina e Kale Com todo mundo Aqui a porra toda Então Ih galerinha, foca a tua aí Drago, Drago Agora vai Pé no Pyke Agora vai Eita Last play do godinho Nossa Aí fodeu, né Achei que eu não ia morrer Tô com 4 e... Olha o meu dinheiro Será que eu ganhei na Telecena, caralho? Se ninguém 4 e 600 de gold, mano Meu amigo Acho que eu vou fazer o quê? Acho que eu vou fazer isso aqui Ó Um pouquinho de armadura A última Zonas, zonas, zonas Pode fazer? Dá AP, não pode, né? Não, pode Então eu vou fazer Capa de fogo solar Sai, sai, sai Mano, agora o cara não vai entender Nada do meu dano Transforma o cara em bichinho Que é nóis Ó, o Sinket subiu Puxa o bot Puxa o bot Puxa o bot Leva essa torre Vamos forçar esse mid Vai Puxa o bot Vambora Nossa, ele Uta, cara Isso que é fácil Que isso, Rodinho Que isso? Eu vou dar a dive até o final Então é nóis Então é nóis Garante aí Que não tem como não Tá aí Que cautela Eu Ute dá ele a 8 Será que ele dá pra dar dive Com esse campeão nojento Pelo amor de Deus Ela me deixou cego, véi Como assim Fazer armadura de disparo Acaba de fogo solar agindo Minha Ó, que delícia Só puxa Só puxa Só puxa Mano, derruba logo esse T1 aí Ou seus imundície Ah, a Queen sumiu Eu vou ajudar Toda hora vem 3 Vamos levar Cuidado aí Tem uma Catarina aqui atrás Bate essa Catarina aí Vai te tomar no cu Essa Catarina aí, véi Lutei Rolou Ó o vagabundo aqui Agora Pera o Paik Agora vai Vamos puxar Vamos puxar Ih, rapaz Só corre, Rodinho Só puxa Puxa Fudeu Olha, vamos levar T2 aqui Vai, 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 vai Puxa Vamos voltar Zedou, Zedou cu do cachorro Zedou pé do frango Preciso fechar botinha E essa daqui Ele lutou, ele lutou Nossa, tô lindo Tô lindo, tô lindo Tô muito com item Muito item Ô, louco Como que o cara tá implacável, gente Pelo amor de Deus O cara tava 0-4, carai E esses que ajudam nesse top? Eu tô indo na doideira, hein Eu tô indo na doideira, hein Ó o TP Como é que vai Como é que vai Ó o TP Eu não pare, hein Eu não pare, hein Eu não pare, hein Eu não pare, hein Vamos, vamos, então Só vai, moleque Bora, bora, bora Eu não pare, eu não pare Vai, pega ele, pega ele Pega ele, Rúdio Pega ele Não, põe esses malucos pra correr Esses filha da puta aqui Vai levar um bote Vai levar um bote Sério, isso Vai tomar no cu mesmo Ó o bote, ó o bote Ah, mano Olha de onde pega a magia da mina Ó o bote, ó o bote, ó o bote Ó o bote Ó o bote Tô voltando Tranquilo Olha o bote, olha o bote Sai fora, sai fora Já pega o Guchi Já pega o Guchi E mata o Tarek Mano, como é isso? Isso é doença Gente, pelo amor de Deus Sai daí Sai, 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 sai Ih Cara, não sei como é que a mina não morreu A Queen, cara O cara é muito cagão, mano Que isso, que isso, que isso Que isso? Disneylândia pra caralho, né filha da puta Ó, volta, volta Utei, utei Ah, ela saiu da ult é bom que marca o nexus leva esse bot puxa esse bot puxa aí vou fechar aí opa Disneyland aqui se tiver CP estou puxando o bot vai puxando a gente está tretando aí é Disneyland ele voltar CP aqui já era a Catalina está subindo do bot para o top ela está subindo ela aqui a Disney Disneyland a Queen ali naquele top eu vou voltar lá vou segurar ela a Queen aqui a salvou moleque esse cara está perdendo a build tank a Queen uai uai o que é isso ela está com muita vida está nada sai fora sai fora sai fora sai fora casedor se liga não vamos deixar mais ele levar a torre assim sempre fica um para segurar pode ser pode ser e agressiva 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 vai fechar item deixa eu ver resistência mágica resistência mágica e esse drag faz o drag faz o drag faz o drag o Rodil pode fazer item que dá a sua vida e esse arauta aqui pode ser pode ser pode ser só vida é a sua vida vou fazer o armog então o armog vou fazer também o armog aqui é cara corre e esse arauta aqui vamos fazer dvp dvp vai vai vira esses filha da puta aí bora fazer esse arauta aqui ela está fazendo ah ela estava aqui ah af aqui é lentidão eterna isso aqui o que foi Catarina ele lutou ele lutou vamos aí correu não vira seguir ele não vira seguir ele não não vira seguir singed pô morreu à toa seguir singed aí é eu nem eu não sei nem para onde é que eu estava andando eu só estava indo eu só estava indo estava sendo nossa passou colado leva o mid leva o mid leva o mid leva o mid que é nóis leva o mid que é nóis leva o mid que é nóis eles vão se recuperar ainda dá para levar o inibidor também vai dar certo full tank carai todo mundo de capa de fogo cara ai ai dizelante leva 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 esse cara está na dizelândia esse singed aqui ele me salvou ele me salvou ai fodeu ai não tem o meu W faltou um segundo achavam que eu estava de flash quem estava de zeilândia sou eu carai roubo e rari cada um por si cada um por si ah não foi não deu só corre lulu só corre lulu a catarina no bot pelo amor de deus se vir eu vou tanto vai corre lá pelo amor de deus segura esse bot segura esse bot eu não sei que item fazer mais e agora faz a mano eu não sei também o que eu faço eu acho que eu vou fazer a mano ela ia sacar ela e puta me perseguindo aqui socorro fazer armog será que eu faço armog faz 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 pode fazer faz armog nem eu sei o que eu faço mano acho que eu vou fazer o coração do presunto foda-se é boa né que dá uma passivinha da hora né é a passivinha de correr ainda mais eu que tô levado de mim vou ficar sugando a vida dos malucos e brau ah cancelaram eu fiz a placa gargólica gargólica sei lá não eu só vejo aqui o item é um armador oxe oxe ó a mina usou flash o cara morreu com o Baron é a Katarina usou flash só que daqui 30 segundos o flash tá jogando caraca vamos fazer essa porra aqui vai te tomar no cu vai te tomar no cu vamos fazer essa porra aqui mano eu vou fazer um minduin velho caraca tô puxando o bote viu só pra avisar pra todo mundo gente pelo amor de deus na hora que tiver meu deus para 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 oi 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 matei aqui matei a mais desgraçada de todas eu matei morri morri tô levando o bote você disse vai levando vai levando não vou deixar as caras da B não ela tá fazendo tá tentando fazer o barão lá sozinha lá caíla ela acabou de morrer tenta fazer isso aí sozinha não morre não não morre não ela consegue é um monstro vai nossa levei bote levei bote o bicho é roubado vem cá rodil eu não morro capeta eu não morro nesse mundinho eu não morro eu não morro eu não morro ai bicho cadê o outro aqui mata esse daí mata esse aí seu filho da puta esse aí o barão é nosso só vai bora 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 cê viu isso eu no meio dos quatro malucos caralho vai tomar o cu esse campeão no jeito aqui velho olha lá como é que deixa a vida olha o TP olha o TP tá vindo nossa que demora pra fazer olha o cara fazendo o barão aqui os caras voam pro tanque nossa vai 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 bora bora pra cima bora pra cima agora agora eu fiquei macho bora que agora eu fiquei macho vai 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 a gente aqui vai que eu vou puxar top vou fazer mais vida vou ficar com 5 medias agora vai dar certo tem meu o dragão do vento vamos fazer os objetivos pule esse mote sem parar aqui a queen tá aí salva que correu vai 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 push 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 pule que tá de barão eu quero ver quem vai me matar nesse joguinho aqui na moralzinha agora eu não morro mais Agora cai ele ali atrás, que que é isso, que que é isso? Ela tá dando TP, ela tá dando... Tô puxando top, hein. Gui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Nossa, pior. Meus, cara vai... Volta, 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 volta. Volta, 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 Jings, volta, Jings, volta, Jings, se fudeu. Quem explota esse string de namorado? Caralho, que velocidade é essa? Vai, Rodil, vai, Rodil. Vai, Rodil. Mais 3 segundos e eu tenho ult. Vai, Rodil. O Cid tá aqui atrás. Não vai atrás dele não, não vai atrás dele não. Tô ligado. Olha o Tarek, velho. O Tarek não morre também. Você tá na base? Que que é isso? Isso. O cara não morre, velho. O cara não morre também. Pitão, velho. Ele luta, faz tudo. Meu Deus, velho. É um dragão, hein. Esse cara não levou, tá bom. Ó o TP, TP no bot. Ó o TP. TP no bot. Ô, Rodil, quanto de vida. Levar. Esse cara quebrou ainda, velho. Vai tomar no meu cu, desgraçado, filho da puta. Bora pro dragão lá. Continua no top, Lulu. Continua no top. Morrer não dá nada, não. Uhum. Não dá nada, não. Vem, gente. Vem, gente. Vem, 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 vem. Morrer não dá nada, não. Só morro. Ó, então vamos lá. Sai, desgraça. Vai vocês três no bot que eu fico solo, eu consigo segurar o time deles todinho, mano. Ok. Tem que cuidar com o TP. Eu morri. A gente tá fazendo red, mas tá no auto-ataque? Sim. Não, não, não. Eu morri. Eles vão ruxar a mid agora, ó. Vou meter um de fundo aqui. Vai, Roger. Segura eles, Roger. Morre não, Roger. Morre não. Ih, não morro aqui não, filho. Tô segurando três aqui, tá? Se tu aguentar dez segundos aí eu vou ter perdido. Hum, tô aí. Ó, sim, gente. Matei, matei Queen. Catarina, Catarina. Ah, olha o cara querendo dar GG lá. Nossa, eles vão me matar. Eu não consegui dar GG, não. Não tem Mino, não tem Mino. Eles... Não tem Mino, não tem Mino. Ele não vai dar dano lá, não. Me mataram. Nossa, Roger. Puxa, Roger. Puxa, Roger. Puxa, Roger. Peraí, eu tô chegando. Meta! Ele lutou agora. Não tem dano, não tem dano. A minha mulher que tá dando risada aqui. Que bosta, velho! Ai, salvei e laou, hein? Eu não sei o que eu faço, cara Ai, morri, morri, travou! Eita, eita, eita! Vou ajudar aí a Jinx Ela já era, matou Ai, meus ovos, ai, ai Vou puxar o bot aqui, senão Puxa esse bot aí Acho que eu morri agora, hein? Eu já faleci Mas eu quebrei A Keo morreu naquela hora? Opa, TP Tô indo, tô indo Jinx, puxa esse top aí um pouquinho Vai muito, né? Ajuda, ajuda, ajuda Geral aqui, geral aqui, fodeu Geral aqui, geral aqui, geral aqui Vem Jinx, 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 Jinx Acorda, caralho! Vem, 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 vem Pô, o cara tá farmando, velho Disneylândia do caralho Ó, os caras tão desesperados também Tão desesperados, tão tudo doido A gente tem todos sem TP, né? Todos sem TP? Tenho Vai, vai, TP lá naquela torre lá Eu protejo Naquela ward lá, vai Mate esse maluco e dá TP Vai, 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 dá TP Eu matei não sei como, beleza Vai lá, vai lá, vai lá Vou trinquetar aqui Ah, não dá pra trinquetar Jinx, corre lá, Jinx não tem TP Meu Deus Eu vou ter TP, calma aí Deixa eu só eliminar aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai que dá, vai que dá TP, TP Boa, boa, boa Matei, matei, matei Bora, bora, bora GG, cara Desgraça Sem dano nenhum, na sem modícias GG, time sem dano Vai, vai, vai Caralho Essa fico é impossível Caralho Caralho Mas, mano, não tem dano nenhum, velho, nenhum. Eu tenho certeza que ainda eu dei muito dano, na moral. Eu só quero ver como é que tá o dano final, se liga só. O que causou mais dano? Eu só quero ver o que eu vou dar de dano. Eu vou honrar quem aqui? Eu vou honrar a Jinx, porque a hora que eu falei pra ela sair do top, ela saiu. Ela tava lá farmando na hora que saiu da GG. Se eu não falasse pra Jinx sair do top, nós ia perder o jogo. Perdeu o jogo, cara, e ficou lá farmando. Que isso? Tamo junto. Nossa, mano, dei 51 mil de dano ainda, full tank. 51, top dano. Balanceado. Meu amigo, 51 mil de dano full tank, parceiro. Ó, eu fui top 2 de dano. De lá ou, hein, filha? Não é que eu tô aqui, ó. Caralho, é, galera, agora eu quero dar um salve, quer falar alguma coisa, vou fechar o vídeo. Fala aí. Vou dar um salve pro meu colega de novo, pro meu colega, o Pandão Safadão, pô, molequinho. Qual o nome dele? Pandão Safadão? Isso aí, eu fã. Pandão Safadão, um salve. Quem mais quer salve? Eu vou dar um salve aqui pro meu amigo Caio, que o nick dele é CaioJC. Valeu aí, parceiro, é nóis. Só queria que desse like no vídeo, vai ficar porra de cor essa partida. Quer pedir um beijo pro pai, pra mãe, que tá assistindo em casa? Beijo pro pai, beijo pra mãe. Aí, Rudil, valeu mesmo, hein, pela oportunidade de participar aí. Ô, demorou. Foi muito legal isso. Foi muito divertido. É nóis, é nóis. Deu trabalho, mas valeu. Ah, não sei o possível. Pode receber o prêmio de vocês. Já deu, já mandou o salve pra mamãe e pro papai de vocês. Já. Então a Xuxa vai terminar o vídeo aqui. Então, galera, é o seguinte. Eu joguei com o pessoal aqui no Discord, tá? Vai estar na descrição. Discord. Eu não sei como é que tá o link. É ponto festinha do rodinho aí. Tá na descrição dos primeiros links. Cola aqui, tá tudo pessoal. Pessoal gente boa. Tem rank e tal. Quanto mais o pessoal fica comentando. Vai ter o rank. Rank nível 1, 2, 3, 4, 5. Tô vendo se mais pra frente eu começo a fazer uns prêmios, tal. Pra quem começar a ficar mais no Discord e tal. Faça um sorteio. E a gente também tá na página aí no grupo do Face. Chega lá e dá uma curtida. Tamo também no Twitter. Twitter que eu sempre posto as coisas tipo em relação a live na twitch.tv barra festinha do rodinho. Então se você chegar, cola nessas redes sociais aí. Que é nóis, moleque. Earth totalmente full tank. Olha isso aqui que coisa mais nojenta. Todo mundo tank. Que coisa mais lixo. Então é isso. Tamo junto e misturado. Valeu. Fui.